Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje eu trago o Dragon Ball Super Episódio 72 Preview Exatamente, vamos analisar frame por frame e comentar em cima disso O que acontece galera, eu não trouxe nenhuma análise e nem o torneio dos 12 universos por motivo de forças maiores Se você não me segue nem no Twitter nem curte a fanpage você não sabe, então por favor comece a fazer isso a partir de agora Aproveitando que os links estão na descrição do vídeo e já participa dos grupos porque o negócio está estralando Porque o negócio está show de bola, então participa de tudo que os links estão na descrição do vídeo O que acontece galera, no episódio 71 o Goku morreu com apenas um golpe Olha só a teoria do Gohan, que vale aí que ele morreria com o golpe, agora só falta o Gohan trilhar com ele Será que isso vai acontecer? Galera, meu Deus, tem que acontecer isso mesmo Se você não sabe do vídeo que eu estou falando, está no card aqui em cima O que acontece galera, como o Goku vai voltar a lutar com o Rito se ele morreu? Mas é o seguinte, saiu a sinopse do episódio 72 que fala o motivo e a circunstância a qual o Goku voltou a vida É o seguinte, ele consegue voltar a vida logo após receber uma onda de Kiki que ele lançou antes de morrer E o único Ki que eu vi que ele lançou foi aquele conde que ele tenta aceitar o Rito e ele lança o Ki para cima Mas será que aquele Ki vai voltar para ele? Não saberemos Eu vou deixar aí o trecho do vídeo para vocês verem como é que foi essa cena Mas é claro que não poderia faltar mais uma de suas técnicas, Rito mostra mais uma técnica nova Na qual ele lança o Goku para longe com essa técnica E também mostra que o Goku está muito feliz, está muito contente de estar lutando contra o Rito E também mostra que os traços vão estar horríveis no próximo episódio, né? Mas tudo bem, a vida aqui segue Mas também eu fico me perguntando aonde que foi parar o Goten, Piccolo e o Gohan Exatamente, porque todos estavam no episódio 71 Será que o Goku falou assim, não, não quero que ninguém se envolva, essa luta é só minha e do Rito Será que aconteceu isso? Não saberemos, né? Mas possivelmente foi, porque não aparece sinal dos três no preview E o que acontece, galera? Para finalizar, mostra o Rito com seu tempo congelado e ele apavorado E mostra uma piranha, uma cara de uma piranha, sabe aquele peixe? É brincadeira, é a cara do Bills, é porque o traço está muito feio mesmo Mas enfim, é o Bills, meu, e tudo indica que ele está dando um Hakai no Rito Será mesmo que o Rito vai morrer? Ah, galera, se o Rito morrer, só posso dizer uma coisa O torneio dos 12 universos não vai ser a mesma coisa sem o Rito E também, galera, vamos pensar bem Se porventura o Bills realmente mate o Rito Podemos dizer que aquele Rito é um Rito falso É uma espécie de holograma Porque pense bem, é muito estranho não saber como esse cara veio parar no sétimo universo Ele tem uma técnica que ele vira uma espécie de fantasma Que onde por diversas vezes no episódio 71 e também nesse preview O Goku estava tentando dar um soco nele Só que seu soco, seu chute, ultrapassava o seu corpo Então podemos dizer que pode ser um holograma Se porventura o Bills mate mesmo o Rito Se isso acontecer, galera, por que acontece? Ele matou apenas um holograma O verdadeiro está em algum lugar no universo Ou até mesmo no sexto universo No seu planeta, não sabemos Mas também, galera, o que acontece? Vamos pensar assim Uma solução que não foi o Bills que esteja matando ele E sim, o Goku achou alguma solução Igual ele achou a solução de como bater Como dar soco nele no torneio dos deuses da destruição Todo mundo lembra daquela luta épica Goku vs Rito Se o Goku achou uma solução com o tempo congelado Hummm, hummm Galera, se prepara Porque esse Rito vai tomar um pau No torneio dos doze universos Porque o Goku tem uma solução De como vencer o Rito nesse torneio Então, galera, vai estar muito épico E lembrando que sim Eu farei um vídeo detalhadamente Um vídeo mais extenso Um vídeo mais longo Eu fiz um preview que é um vídeo mais curto, né? Pra não forçar tanto a minha voz Mas enfim, galera Esse foi o preview Então aguarde o vídeo sobre o torneio dos doze universos Então não se esqueça de deixar o seu like Que é muito importante E se você é novo Não se esqueça de se inscrever no canal Se inscreva que é muito importante, hein, galera? Tô contando com vocês Então, galera, tamo junto Até o próximo vídeo Pum!